Pô, minha edição tá boa hoje, né? Impossível. É suro. É gério. Mostre pro... Alô, o Tava chego. A luta do... Do... Do século. Do século. Eu falei errado. Eu tô... Só tirem o inimigo pra explodir na ola. Na ola. Só porque eu falei da de Cris... Será que se eu girar isso a sob torre, a... O nome dele é Thiago Trissin. Eu vi uma Harmarie. Construa prateleira de pelo menos três quadrados perto dos crômodos. Mano, fala direito, filha de uma... Dá pra ter um planeta de... De G, de G, de G, de G, de G... Opa, eu preciso passar ali. Já provei, já vou até batar, 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 batar. Opa, opa? Filha da... Botar um ponto ali. Cara, você é muito Faustão, mano, de cabelinho curprido, mano. Brincadeira aí, ficho. Não usou esplay? Eu tenho que falar com o... Log de... Log de... Log de... Log de... Mijar, mano. O que eu ia fazer? Micro-ônibus. Vou pegar o controle terremoto. Bom dia, susha. Eu não te disse isso. Eu não te disse. Eu não te disse. Um agradecimento oferece essas... É... De acordo com aqueles que hidrolatam... Idolatran... Ó... Morreu estrocutado. Como é que funciona a taçachão? Ó... Como é que funciona a ta... Cha... São... Ah, agora tá... Agora tá... Amigo... Vai se... Olha lá o... O cara... O cara que tá se achando... Medalões azuis. Como é que eu tiro essa tocha? Não quebra minha tochinha. Por que você quer pedir a minha chocha? O Fal pegou a jave... A saula... Ai, mano. Tem milho na minha... Pescoço inteiro. Mano, o cara que craftou esse gênero... O cara é um tempo que eu encontrei. Cara... Achei que o meu personagem tem nas asas. O cara que craftou esse gênero é um tempo... Moleque, não é possível. É bizarro, velho. É bizarro. Pior é que ele é assim, cara. Ele é assim desde sempre, mano. É foda, mano. A dicção do bicho é inimiga. Mano, e eu não julgo, porque... Sério, às vezes parece que... Nossa... Às vezes eu acho que eu tenho alguma doença, mano. Papo reto. O bagulho é estranho. Bota fé? Repete comigo. É extremamente difícil ser homem. E é por isso que nem eles mesmos querem ser. Nós, mulheres, sempre dizemos que é muito difícil ser mulher, porque a gente exerce muitos papéis, porque estamos sempre sobrecarregadas. Mas a verdade é que nós estamos sobrecarregadas por exercer papéis femininos e masculinos a vida inteira. E isso é extremamente cansativo. Então, não é... Vou ouvir, calma. Vou ouvir. A maior problemática de ser mulher hoje é precisar, por falta de opção, ser a própria mulher da vida e o homem também. Exercer esse papel de cuidar, de proteger, de ser o principal agente responsável pelo financeiro da casa é extremamente difícil. Você ocupar o lugar de alguém que está sempre disposto a dar a vida pelo outro é muito difícil. E isso é papel de homem. Mas, hoje, o que está acontecendo é que nem os homens querem ocupar esse papel, dada a dificuldade que ele demanda. Hoje eu moro sozinha e quanto mais tempo eu passo sozinha, mais a minha energia masculina aflora, porque sou eu quem tenho que resolver todas as coisas. Então, se entra uma barata dentro da minha casa, sou eu que vou lá, pego o chinelo, a vassoura e mato. Cara, eu acho essa parada de energia masculina e feminina uma parada tão bullshit, tá ligado? Energia masculina, feminina, etc. Então, quer dizer que, por exemplo, se eu tenho uma barata voadora, mano, o Cabu Terimon voando ali e eu grito, minha energia feminina está aflorada. Tá ligado? Se eu tomo um susto com o Cabu Terimon, mano, voando e uma música do Digimon tocando, tô errado. Ah, vai tomar no cu, não. Mano, você está afeminado? Sim, sou afeminado. É porque minha energia feminina está aflorada. Tá ligado? O que faz eu ter uma energia feminina? Entendeu? É tipo, mano, eu acho que a rapaziada tem que entender assim, ó. Você, hoje em dia, não pode pensar que a maioria dos relacionamentos dos caras querem ser provedor, que não sei o que, porque blá, blá, blá. Porque na época que existia essa porra, era tipo assim, o cara vai trabalhar e ele vai providenciar o dinheiro de casa. A mulher, ela vai ficar sendo a dona de casa. Mano, ser dona de casa não dá garantia nenhuma pra mina se o cara for um filho da puta. Então vamos supor que tu abandona a tua vida como mulher pra ficar do lado de um cara que no final é um merda e ele vai e te larga. E tu abandonou antes que tu podia estar estudando, trabalhando, se desenvolvendo, etc. Pra poder cuidar e apoiar o sonho de um cara que no final te larga e tu tá fodida. Porra, tá maluco? Eu acho, tipo assim, mano, a ideia mais inútil, a ideia mais burra que já, tá ligado? Uai, a escolha foi dela. Mas aí, amigo, essa é a questão. Você escolhe uma pessoa, só que você não tem como saber se a pessoa vai continuar te escolhendo sempre. E se o cara é só um filho da puta? Porque, mano, tem muita gente que quando consegue as coisas é que tu conhece a pessoa de verdade, pô. Tanto homem quanto mulher. Isso aí, tá? Faz sentido o que ela tá falando. Eu acho que, tipo assim... Obviamente, obviamente, tá. É... Mano. Obviamente que, tipo assim, ah, você tá ali e tal. A mulher, ela supri várias necessidades na vida do homem, assim, que como, né, o contrário. Mas... Cara, hoje em dia é um... É complicado ter um relacionamento, eu acho, velho. Ter um relacionamento, no geral, é muito complicado. Porque acho que desde que começou essa parada de rede social, que todo mundo tem muita opção de ver gente pra tudo que é lado. E se compara o tempo inteiro. E, mano, eu acho que, tipo assim, os caras eu acho que nem tanto. Mas as minas, elas, tipo, elas consomem... Quer dizer, não tem os caras que consomem muito conteúdo. Mas eu acho que esse é um conteúdo que mulher consome mais. Tá ligado? De, tipo, de ver o que o namorado de fulana fez por ciclano e não sei o quê. E aí, tipo, ficar espelhando isso no relacionamento. Eu acho que, tipo, a rede social é muito prejudicial nesse sentido. Porra, se tu tem um cara ali que, tipo, ah, o maluco te leva pra viajar, que não sei o quê, que blá, blá, blá e etc. E tu começa a comparar com a tua realidade, tu vai, às vezes, ver um cara que, tipo assim, em comparação ao que tu vê no TikTok, ele não faz tanto, entendeu? Só que aí tu vai largar o teu namorado porque ele faz o que ele pode. É tipo, se tu tem um cara que ganha 100 mil reais por mês e ele gasta 10 mil contigo, ele tá gastando 10% do teu valor. Do valor que ele ganha, sei lá. Agora, se tu tem um cara que, tipo, ganha 800 pila e ele gasta metade contigo, pra mim ele tá fazendo mais. Só que, tipo, talvez o mais que ele tá fazendo em relação ao que ele ganha não é o que ele consegue te proporcionar. Sacou? É tipo, não é... a conta não fecha, entendeu? Às vezes, tipo, mano, a galera não dá valor nas coisas pequenas e aí o pessoal vai se ligando muito no que é mostrado em rede social. Isso destrói relacionamento tanto, tipo, na visão do homem quanto da mulher. É bizarro, tá ligado? E eu acho que esse é o grande perigo de, tipo, mano, você ficar consumindo essa porra desses conteúdos redpill ou esses conteúdos dessas gurus de homem e mina e não sei o que. Porque, mano, se tu for seguir o que esses careca maluco da cabeça aí fala, porra, tu não vai se relacionar com ninguém. Ah, não, porque o valor sexual de mercado da mulher, meu amigo, foda-se. Se ela era solteira, pegava a rapaziada, tu também era solteira e pegava todo mundo. Ah, mas não sei o que, porque blá, blá, blá. Mano, meu brother, se tu quer comprar carro zero, tu vai numa concessionária, tu não procura uma mulher. O bagulho deixa louco ver as comparações. Não, não, porque você se comprometeria com um carro que tem uma quilometragem. Que quilometragem? Ah, moleque. Ah, vai. Não, porque a pica, ela se move, mano, 16 centímetros por segundo. Se você fizer um cálculo, não sei o que, essa mulher tem 350 quilômetros de pica rodada em uma média de uma transa de 18 minutos. Pá, puta que pariu, moleque. A frase mais triste da filosofia provavelmente seria A vida é uma constante oscilação entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. Na perspectiva de Schopenhauer, a vida é um constante sofrimento, Pois ou estamos desejando algo, ou estamos entediados porque conquistamos o que desejávamos. Pois nós desejamos aquilo que nos falta, ou ainda não temos, e esse desejo constante nos traz sofrimento. E quando possuímos o que desejamos, ficamos entediados, porque o que nos move são os desejos e não a conquista em si. Dessa forma, Schopenhauer afirma que a vida se materializa numa espécie de pêndulo, onde de um lado está o sofrimento e do outro está o tédio. Sofrimento por querer aquilo que não temos, e o tédio por conquistar aquilo que tanto queremos, tornando assim um eterno vazio. Cara, eu tinha visto uma frase que falava muito sobre isso, mano, só que eu não vou conseguir lembrar. Eu não vou conseguir lembrar, velho, o que eu tinha visto que falava sobre esse pensamento, de tipo, da gente estar numa constante busca de, tipo, de ter as coisas e no tédio de possuí-las. Era justamente sobre isso. Tá ligado? Só não tem ideia do que quer realmente na vida. Só quem não tem ideia do que quer realmente na vida vive por suas vontades mais triviais. A glória da conquista, assim como um título, não gera tédio, gera orgulho. Tudo é disciplina. Não vejo assim. Não vejo assim. Tipo, se você está atrás, por exemplo, de um corpo, né? Você quer chegar num tal físico. Quando tu chegar no que é o teu prime, eventualmente tu vai acostumar por ter chegado no teu prime. E aí, a partir do que tu já tem, se tu, tipo, se tu perde, tu fica triste por ter perdido. E quando tu tem, tu tá, tipo, ah, tô de boa, tô assim, só que tu precisa ter a cabeça pra manter. Em tudo na vida é isso. Entendeu? Em tudo na vida é isso. Tipo assim, ah, tu quer, mano, tu quer ganhar um salário melhor, tá? Tu tinha um custo de vida baixo, pá, aumentou o teu salário, teu custo de vida aumenta, tu tá entediado ali com o que tu quer. Aí, esse dinheiro que tu tá ganhando agora vai começar a te faltar mais pra frente. Porque agora tu já tá vivendo num padrão de vida maior. E aí, tu quer mais. E aí, se tu for pra baixo e voltar pra onde tu tava, tu tá fudido na tua percepção. Porque tu chegou, tipo, não, a questão é tá no prime e se sente de boa e fica de boa. É quando você acostuma com a sensação. Ou tu acha que tu vai, tipo, chegar, olhar um dia no espelho, chegar e falar, mano, esse é o meu melhor físico. E não vai acontecer nada, tá? Não vai acontecer nada. Tipo assim, tu não vai ficar doente, tu não vai, sei lá, algum dia sair, fazer uns bagulho e aí, enfim. Sacou? Não. Quem quer faz. Com o que tem. A coisa que você mais tem de valor é a sua vontade. Você pode ter dinheiro. Cara, eu acho, eu acho que, tipo, o maior desafio do ser humano é se acostumar com o tédio. Tá ligado? Por que o tédio necessariamente é uma coisa ruim? Bota fé? A partir do momento que você entende que o tédio, ele tá mais ligado... A estabilidade. E a um momento de paz do que... A qualquer outra coisa, você consegue ver uma outra perspectiva, entendeu? Tipo, se tu tá, por exemplo, estável na tua casa, tu tem o teu apartamento, tu tem os teus bagulhos e tal. Mano, tu pode explorar, fazer coisas novas. Não necessariamente buscar mais. Mas tu pode fazer outras coisas. Bate um anzinha. Não resolve, né? Esse tipo de... Vou bater um an... Ter rotina é muito bom. Eu sou muito... Defensor do ter rotina é muito bom. Vou acabar com a noite de vocês aqui, pra vocês terem um pouco da reflexão aí que eu tive sobre... Deixa eu ver aqui, calma aí. Minha mãe não vai me ver envelhecer. Ela não vai ver minha pele enrugar ou meu cabelo começar a murchar. Ela é a criadora da minha vida e ainda assim é apenas uma passageira. Ela segurou minha mão e assistiu meu corpo dar o primeiro suspiro, mas ela não estará lá para me segurar quando eu der o último. Minha mãe é minha vida inteira e ainda assim é apenas um momento dentro dela. Eu sinto muito. Sinto muito por todas as vezes que eu disse coisas que te machucaram. Coisas que fizeram você chorar escondida. Eu deveria ter sido mais gentil com você. Porque agora eu mal te vejo. E fico sozinho em momentos que no passado eu tinha a possibilidade de correr para os seus braços. Você fez tudo sozinha e superou tanto. Eu gostaria de te ajudar a voltar a ser a garotinha que você era quando você estava feliz. Lembre-se sempre, o tempo não volta. O tempo não volta, vão viver seus desgraçados. Qual é a inicial do seu nome? Jota. Você me conhece? Qual é a inicial do seu nome? Jota. Você me conhece? Conheço. Você pode comprar o que você quiser aqui no shopping com a letra Jota. Fechou, fechou. Jota não tem muita coisa, eu estava pensando em uma joia mesmo. Nossa, meu Deus. Jota não tem muita coisa? Vou te falir logo aí. Uma joia para você? Não, para ela. É uma situação aqui que eu acabei de provocar, mas finge que não aconteceu. Vamos lá. Ó, como ele vai escolher um presente para você? Jota não tem muita coisa. Ele usando um Jordan. Moleque, ele está literalmente usando um Vans. Cheirinho de burra. Você vai dar um anel de compromisso? Vou, vou. Meu Deus, no meu vídeo, um pedido de namoro no meu vídeo. Que isso, cara? Isso nunca aconteceu. Ó, ele escolheu esse anel aqui. Ele está todo tremendo aqui, meu Deus. Comprar se você estiver me seguindo no TikTok. Você segue? Sigo, sigo, sigo. Aí, ó, esqueçam tudo. Presente dela, pode dar aí. Obrigada. Meu Deus, socorro. Oxi. Ah, moleque. Que isso, cara? Que isso, cara? Ela vai chorar? Sério? É sério. Sério? Sério? Sério, João. Chorar, caramba. Mano, ele está muito nervosinho. Coitado, mano. Coração quentinho. Contra esse momento. Esqueça tudo. Ah, que legal, velho. Que legal, tá? Que legal, que legal. Quanto mais o seu namorado se oferece a fazer coisas por você, mais quer dizer que ele te ama. Eu estava gravando um script para o YouTube e eu falei, meu Deus, eu tive um insight muito maluco e eu pensei, eu tenho que compartilhar isso com as meninas do TikTok. Porque eu sei que muitas meninas de hoje em dia recusam tudo que o namorado quer fazer. Então ele quer fazer alguma coisa, quer planejar alguma coisa. Ela pensa, poxa, você vai gastar seu dinheiro. Cara, cara, eu assisti, cara, eu assisti 20 segundos de vídeo e eu concordo muito. Sério mesmo. Tipo assim, eu não falo nem só no quesito tipo de namorado, tá ligado? Mano, homem no geral, quanto mais ele gosta de uma pessoa, de amigo, de qualquer coisa. De amigo, de amiga, de... Mano, mais você vai querer fazer e ajudar as pessoas que você gosta. O jeito tipo do homem, acho que no geral se sentir útil, tá ligado? Demonstrar, como é ruim demonstrar tudo pelos parceiros, pelas amigas, pelos amigos, tudo. É muito ruim, o homem é muito ruim de demonstrar as coisas. Se ele tá tentando fazer qualquer bagulho pra ti, mano, você quer te dar uma carona. Se ele quer, mano, fazer algum bagulho pra facilitar a tua vida e fala, mano, precisar de mim, tô aqui. E nunca precisam, todo mundo acha que a gente fala que é só tipo da boca pra fora, tá ligado? E às vezes o cara, tipo assim, o cara se mostrar disponível pra um amigo, pra uma amiga, enfim. É o jeito de você falar assim, mano, eu tô aqui contigo, gosto muito de você, entendeu? Porque tu não sabe falar essas porra pra qualquer pessoa. Se você quer te buscar em casa, você pensa, poxa, não, mas ele vai lá perdendo o tempo dele, ele vai tá gastando o gasolina do carro dele. Sempre que ele quer fazer algo por você, você está negando ele. E isso destrói um homem. Porque, vamos pensar na mulher, o que que é destruir uma mulher? É a mulher não se sentir amada, ela se sentir insegura, ela se sente que ela não é vista, que ela não é amada, que ela não é ouvida. Isso destrói qualquer mulher, isso deixa a mulher no chão. E o que que destrói qualquer homem? E o que que destrói um homem? É quando ele não se sente bom o suficiente pra você. E como que um homem prova pra ele mesmo que ele é bom o suficiente pra você? Fazendo as coisas pra você. E quando você nega as coisas que ele se propõe a fazer pra você, é... Yeah, it's a movie, man. Não, não, o que é isso? Deram timeout no Halaudo, what the fuck? Mano, quem deu timeout no homem? Meu Deus. Cara, pelo amor de Deus. 30 minutos. Por alguém que não tem ideia de o que você está falando. Ele não entende português. É como se você negasse... É um filme. Ela está falando sobre a perspectiva da mulher, eu não sei. Como os homens se sentem usados, praticamente. É o amor dele. Você pensa que você está facilitando a vida dele, que você está sendo gentil, que você não quer parecer aproveitadora do que ele está se propondo a fazer por você. Mas, na verdade, na cabeça do homem, ele sente que ele é inútil pra você. Porque ele pensa, poxa, tudo que eu tento fazer por ela, ela não aceita. O que eu vou fazer dentro desse relacionamento? Eu sempre falo pra vocês que o homem é do agir. O homem é do fazer. O homem, ele se sente homem quando ele faz, quando ele está provendo algo. E quando eu falo provendo, não é ele pagando uma conta de jantar por você ou te dando flores, tá, gente? Ela sabe muito. O prover não tem a ver só quando ele paga uma conta de um restaurante. Mas sim é esse homem que ele quer fazer por você. Aquele homem que se esforça. Gente, eu falo, homem acomodado não se apaixona. Se você fica facilitando muito a vida desse homem, ele vai se acomodar. Porque ele pensa, ah, ela não quer que eu faça nada, então eu não vou fazer nada. Ela não aceita nada que eu proponho pra ela, pra gente fazer. Eu tenho que fazer alguma coisa legal pra ela, ela sempre recusa, ela sempre fala, não. Ah, isso é exagero. Ah, não precisa disso. Ah, você vai gastar seu dinheiro, você vai gastar sua gasolina. Ah, eu não quero perder o seu tempo. Então, eu não vou fazer mais nada. Aí o homem para de fazer. O homem se acomoda. E aí a mulher, poxa, mas ele nunca mais fez nada pra mim. Ele nunca mais planejou um date. Ele não é mais carinhoso comigo. Claro, mulher. Toda vez que ele tentava fazer isso, você negava. Então, mulheres, parem de impedir os homens de vocês de serem homens. Quando um homem, ele quer fazer algo pra você, deixe. Ah, mas ele vai ter que atravessar o Monte Everest. Não estão nem aí. Gente, se um homem, ele propõe algo, é porque ele está disposto a fazer. Ninguém tá colocando arma na cabeça do seu namorado e falando... Cara, é muito verdade isso, cara. Vai, chama ele. Vai isso aqui, ó. Meu namorado ama me dar coisas e eu adoro receber presentes dele. Mas eu não tenho dinheiro próprio pra dar presentes a ele também. Aí me sinto culpada. Homem, em geral, gosta muito de gesto. E a maioria dos caras, eu falo pela maioria, porque a maioria que eu conheço não é nem um pouco apegado a coisas muito materiais. Principalmente se o cara já trabalha, ele não fica hypado de ganhar um bagulho que ele poderia comprar se ele tem o dinheiro dele. Tá ligado? O homem, ele não liga pro dinheiro que a menina tem, ele não liga pra algo material. Ele vai ligar muito mais, tipo, pra coisas que parecem muito bobas, tá ligado? É tipo assim, ah, sei lá. Você foi num lugar que tem um chocolate que ele gosta. Um, 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 mano. Um café, tá ligado? Passou em algum lugar e trouxe um café pra casa. Do café que, tipo, você sabe que ele toma. Ou você foi pedir um bagulho pra você. Enfim, é tipo, é umas paradas. É muito mais um gesto de carinho, de, tipo, de lembrar e se importar com você do que, tipo, ah, ela gastou mil reais nisso. Mano, foda-se o dinheiro que a menina tá gastando no bagulho. Eu sempre fui muito de, tipo, mano, pensar assim. Eu posso comprar tudo que, tipo, que eu quero. Eu não preciso que ninguém me dê nada. Então, eu não sou, eu sou zero ligado a presentes materiais, entendeu? Letícia, pra fazer tal coisa. Chama a Ana pra sair pra jantar. Chama a Ana pra ir num restaurante mais caro hoje. Gente, ninguém tá colocando uma arma na cabeça dele. Se ele tá te propondo alguma coisa, é porque ele quer fazer aquilo por você. Se ele quer fazer aquilo, receba e aceite isso. É verdade. Então, parem de castrar os namorados de vocês, por favor. Porque o homem, ele demonstra o amor dele. Ele se sente homem, ele se sente confiante. Ele sente que ele é bom o suficiente pra você quando ele faz as coisas por você. E quando você aceita aquilo de bom grado. Quando você recebe aquilo, quando você agradece, quando você aprecia o que ele faz pra você. Então, para de ser maluca, mulher. E aceita o que esse homem tá fazendo por você. Gente, atualizações do date pra vocês. Então, como eu falei, a gente já tava jogando LOL e coisa há um tempinho já, então... Beleza, a gente tava jogando LOL também aqui. Vamos ter que assistir isso aqui. Meio que não teve tanto aquele climão. Rapaziada, olha os comentários, tá? Olha os comentários. Se eu pegar comentáriozinho de gracinha, já vão ouvir, tá? Não sabe. Mas assim, ele passou aqui com o Uber pra me buscar pra gente ir pra cafeteria. Aí, tipo assim, na ida, a gente tava meio timidozinho, sabe? Aí, quando a gente chegou lá, a gente começou a conversar e coisa. Ele é um fofo. Um fofo, um fofo. Eu pedi uma banofa. Ele pediu um cheesecake de frutas amarelas, que era de maracujá. E a gente pediu dois cafés de helado, assim. Eu pedi um de morango e ele pediu um de coisa. Eu fazendo a review, assim, contando o que a gente comeu. Óbvio, ele já sabe como é que eu sou. Ele vê os meus vídeos. Ele viu, já perdeu tanta... Só um adendo. Tentem não usar o termo nerdola para se referir aos nerds. O significado é muito pesado. Ah, mano. Sério, eu... Mano, se eu pudesse, caralho, eu me... Ai, não pode mais falar nada. Não pode falar nada, moleque. Ai, não, nerdola. Nerdola, não pode falar. Tentem, já ganhou, já ganhou tudo. Aí, de uma hora que ele só pegou e falou assim. Calma aí, deixa eu só olhar aqui. Quanto que eu tenho de dinheiro? Eu vou pagar as coisas. Só deixa eu ver quanto que eu tenho aqui no meu banco. Eu fiquei, tipo, tudo bem. Nerdola é o cheetos que é tóxico e reaça atrasado. Não usem isso. Cala a boca. Tá de boa, tá de boa. Fiquei... Então tá. Fofo. Eu achei muito fofo. A gente ficou conversando e coisa. Não tem tom lá no café. Depois a gente foi pra beira-mar ali. Porque ficava, tipo, uma quadra, sabe? Da beira-mar. Tava uma ventania. Mulheres, o meu cabelo. O meu cabelo indo de um lado pro outro. Eu ficava assim, gente, o que que tá acontecendo? Aí a gente ficou abraçadinho. Aí ele ficou uma hora falando de anime. E eu fiquei, tipo assim, meu, por favor. Cala a boca e me beija logo. Porque eu não estou mais aguentando isso. Mas daí eu fiz a minha famosa tática. Porque eu não aguentava mais. E eu falei, ah, vou passar meu gloss, tá bom? Aí eu passei meu gloss da frente. Eu falei, ele arde, sabia? Me dá um selinho. Deixa eu te mostrar. Aí, depois disso é a história, né, gente? E, tipo assim, ele é todo timidozinho, sabe? Então ele tinha vergonha e coisa. De beijar e tal. Então... Devoradora de nerdolas? E a gente, daí foi... Loba? Tipo, fora ali do movimentão, sabe? Daí a gente ficou dando beijinhos e coisa. E conversando, gravando videozinho, tirando foto. Tipo, muito fofinhos, muito fofinhos. Aí ele chamou nosso Uber e coisa. A gente pegou. Aí no Uber a gente veio abraçadinho, sabe? Ele mora em São Paulo, né, gente? Só que ele tem casa aqui em Floripa. E ele vem em todos os feriados e coisa. Então, quando ele vier de novo, vai ter chance de a gente se ver de novo e coisa. Só que a gente falou, tipo, meu... Vamos ir levando, sabe? Conhecendo outras pessoas e cano e tal. E vendo no que dá, sabe? Aí ele falou que ele conversou com a mãe dele. Porque eu sou uma garota trans, né? E daí ele falou, tipo... Ah, então... A menina que você ia hoje, ela é trans. Ficou pensando, se um dia a gente for pra frente e coisa... Como que seria eu trazer ela, por exemplo, num Natal aqui, apresentar pra família? Tipo, eu tenho muito medo de que a família trate ela mal. Que aconteça alguma coisa. Por causa que eu me sentiria muito culpado de botar ela nessa situação. Tipo, gente, simplesmente, ele teve essa conversa com a mãe dele. Eu fiquei, tipo, escutando ele falar isso. Fiquei, gente, que homem. Não, que homem. É isso, gente. Hoje de madrugada ele já volta pra... Let me get this... Let me get this straight... Mano, vai tomar no cu, moleque. Desse jeito. Jogo favorito. Moleque, o jogo favorito. Sério. Vai tomar no cu, cara. Fucking inútil do caralho. Puta que mariu. Como destruir seu relacionamento em três pequenos... Não quero saber. Não quero saber. Não se mude pra... Não vou me mudar. Casa própria ou mora de aluguel hoje? Não, eu tenho casa própria, né? Conseguei fazer uma casa própria e já consegui um só aluguel. Tem quatro aluguelzinhos que eu fiz aqui. Tinha daqui da vassourinha ainda, hein? Nessa profissão precisa ter... O cara... Casa própria, quatro aluguel e os caras achando que ele era... Mano, tava ali só varrendo lixo. Chilling. Fala dele. Muito estudo. Já ouviu falar que tem que ter segundo grau, alguma coisa do tipo. Isso é verdade? Não, não. Você treinou... Tipo na empresa. A empresa treinou vaga, né? E não importa estudo muito não. Eu tenho pouco estudo. Eu estudei pouco, né? Estudei em São do Norte. Eu tinha moleque que não tinha tempo de estudar. A gente levava na roça com os pais. Eu tenho quatro séries que eu estou fazendo aqui, né? Você tem a quarta série, tem quatro casas de aluguel e ainda tem casa própria. Tem meu carrinho do ano, quase já. Também é grácia disso. Sossegado, sabe? Não dá pra reclamar da vida, não, sabe? Só se eu correr atrás, sabe? Eu tenho as minhas rocinhas, eu quero as minhas verduras. Hoje, uma pessoa, quando entra pra trabalhar na sua profissão, ele entra ganhando quanto e pode chegar a ganhar até quanto, mais ou menos? Ou será o mesmo, quase. Pouca diferença, sabe? Eu estou 30 anos, a empresa vem dizer, 29 anos. O cliente hoje vai ganhar uns 150, 200 reais a menos que eu só, sabe? Dá 3,5 vai dar mais ou menos, sabe? E você, com 3,5, conseguiu fazer esse milagre como, rapaz? Vai trabalhar assim, né? Eu estou avisando um pouco, que dá um pouco de cada e vai se virando, né? Você tem que controlar o controle, né? Se eu ganho 3 mil, né? Você gasta 2 e deixa 1. Já no fim do outro, você tem uma reservinha guardada, né? Ah, da hora, da hora. Teve uma redublagem que eu fiz, acho que foi dele no ForFit Cash, eu acho. Aí eu falei mais ou menos assim. Aí, pô, estava lá em Las Vegas numa festa, né? Aí. Nessa época ele não tinha solução, né? Aí, meu irmão, com essa mulherzinha pá, dançando, não sei o quê. Vamos lá pro quarto, vamos. Chegando lá no quarto, a miserável foi e começou a tirar a roupa. Eu falei, o que é isso? Vai posar? Não, meu irmão, vamos ver vídeo aqui, ó. Bota aí, Paul Dillett, 1980. Aí, meu irmão, sentei no chão do quarto, a mulher doida, porra, pra dar um flaflu. Sentei no chão do quarto, comecei a comer arrosco-frango, 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 essência, na veia. E a mulher doida pra dar, meu irmão. Ah, você não vai me comer. Eu falei, não, agora tu vai me ver posar. A gente vê a roupa, pá. Mano, eu cheguei na casa dele hoje à tarde, ele tava deitado assim lá no puf, na sala, com o vídeo... O ar não estremando. Caralho, muito engraçado. É exatamente a imitação que eu faço, cara. Ah, rapaz, imita o Lula e o Bolsonaro. Isso é o seguinte, se você é comunista, você deve ser quem é zista, tá ok? A verdade é que esse é nem comum não tá falando besteira. Quando eu era bem jovenzinho, eu batia aqui. Eu comia calanguinho, lasca de pneu, margarina. Isso aí, isso aí é coadinho. Ah, por favor, comunista. Quem é que come pneu? Eu comia, minha mãe enfrentava a lasca de pneu na frigideira. Imagina, eu comia. Você tá me zoando? Isso aí, querido, você que é o presidente que come pneu ou o cara aqui que... Tá ok? I'm 30.